A fundação até estava fechada, mas a Natilde deu sorte. Não perdi a viagem, menina. Eu cheguei aqui e falei assim, e aqui está fazendo tudo? Ela falou assim, tudo. E esse ventinho maravilhoso está ajudando mais um pouquinho, né? A costureira conseguiu resolver rapidinho o que precisava. No começo da tarde o movimento já estava bem mais tranquilo. Agora de manhã foi uma loucura aqui no mutirão. E tudo montado na rua, em frente à fundação. E para quem está precisando de vaga no mercado de trabalho, essa sexta-feira também foi um bom dia para apostar numa nova oportunidade. Temos aí 157 vagas, tem bastante vaga. Para cada vaga nós podemos encaminhar três pessoas. Então tem bastante gente. Hoje já atendemos cerca de 400 pessoas. Fizemos 40 carteiras de trabalho. Já foram mais de 230 seguros de desemprego. As portas da fundação vão continuar fechadas. Não tem jeito. A administração estima que essa reforma deve durar por baixo, pelo menos aí uns dois meses. Enquanto isso, os mutirões vão continuar. Além desse, ainda terão três esse ano. Na próxima sexta-feira, no dia 1º, depois no dia 8º, a próxima vai ser no dia 15º. Encerramos por conta das festividades do final do ano, mas na primeira semana de janeiro nós retomamos esse atendimento. A reforma ainda não começou. A fase ainda é de perícias. Uma equipe ainda está fazendo o levantamento dos danos e o que vai precisar passar por reparos. O incêndio começou aqui na instalação do ar-condicionado por um curto-circuito. Por sorte, o fogo foi contido rápido. Por isso, só esse andar ficou danificado. A parte dos arquivos também não foi atingida. Mas como a parte estrutural ficou comprometida, não tem jeito de funcionar nada por aqui. Nós distribuímos os nossos servidores na Casa da Qualificação Profissional, na 7 de setembro. Com uma parceria com a FUNSAT também, nós encaminhamos dez servidores nossos lá também. Até para ajudá-los nessa demanda. Por causa do fechamento, eles procuram lá naturalmente. E lá no shopping dos IPs também, nós temos um posto lá no fácil.